A doença autoimune acontece uma coisa que é totalmente ao contrário. O sistema autoimune que foi feito para nos defender de ameaças externas começa a atacar a própria pessoa. Então, aquela célula que foi feita para identificar um vírus que entrou, uma bactéria e dá conta dele, começa a atacar a própria célula da pessoa que tem esse sistema imunológico. Eu diria que é uma característica, é quase como se fosse uma auto-rejeição bioquímica. E a gente vê que uma doença autoimune, é claro que tem um componente genético, mas ela sempre antes de abrir, ela está muito relacionada a uma pessoa que tem muito pouco autocuidado consigo, que é uma pessoa muito auto-sabotadora, que pensa em todo mundo, mas que não se cuida no sentido emocional, são pessoas que estão sempre apagando os conflitos, são aqueles arrimos de família, mas que pensa muito pouco em si. Então, em geral, é quase como se fosse uma depressão desse organismo. É como se tivesse enlouquecido o sistema imunológico. E ela é tomada num susto, porque, de repente, o sistema imunológico pode atacar a pele, pode atacar o rim, pode atacar o intestino. Então, tem gente que tem doença auto-imune como... Fígado? Pode, pode. Lúpus, a gente fala muito lúpus da pele, mas ele pode atacar o rim, pode atacar o fígado. O próprio é a doença de Crohn, que ataca o intestino, começa com diarreia, diarreia sanguinolenta. Então, assim, uma doença auto-imune é sempre muito grave, porque ela não é localizada em geral, porque é o sistema imunológico que dá conta de todo o organismo. Então, ele pode atacar vários órgãos. É sempre muito ruim, porque você começa a ter que tomar remédios para adormecer esse sistema imunológico. Só que tem que ser adormece... Não é para sempre, porque, geralmente, a doença auto-imune, ela cursa em ciclos. Ela tem altos e baixos, graças a Deus, e tem o tratamento para manter. Mas, de cara, a pessoa tem que tomar uma grande dose, por exemplo, de corticoide, para tentar desinflamar essa inflamação que os anticorpos fizeram nesse corpo, de uma maneira geral. Então, isso traz um medo muito grande, porque, primeiro, essa overdose de corticoide rapidamente muda o corpo da pessoa, muda o humor. Então, a pessoa se vê muito irritada, às vezes deprimida. Um pouco da sua imagem. Da sua auto-imagem. Toma um susto do tipo assim, como é que é isso? Tem um exército dentro de mim que resolveu me atacar. E eu não sei que horas vai se manifestar ou não. Mas eu diria o seguinte, que quando a gente sabe que tem uma doença auto-imune, eu acho que a primeira coisa, claro, é o tratamento com especialista, mas a gente tem que ter uma ideia o seguinte, que o que levou aquela doença ao deflagrar daquela doença foi um acúmulo de coisas. Essa pessoa não vinha em harmonia, não vinha com uma saúde mental bacana, mesmo que ela não percebesse. Ela estava com uma sobrecarga, provavelmente ela estava vivendo de uma maneira que não era agradável. É quase como se aquele sistema imunológico estivesse assim, eu não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa para te acordar. Então, eu acho que é a hora que a gente para e começa assim, eu vou fazer o tratamento clínico, mas o que eu posso fazer para ressignificar a minha vida? Onde eu deixei de me ver? Onde eu me sabotei? Onde eu fiz um exército inteiro que foi feito para me proteger e me atacar? Eu acho que é uma hora muito de ir para dentro e repensar a vida em como ser mais feliz, mas não feliz em relação aos outros. Essa felicidade autêntica, a felicidade que vem de você. O que eu deixei de fazer que eu gostava? Onde estão os talentos que eu deixei pelo meio do caminho? Onde estão meus talentos que eu deixei pelo meio do caminho? Onde está a vida que eu deixei de viver para viver a vida dos outros? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Não tenho a menor dúvida. É uma situação difícil, mas é uma situação que pode ser um ponto, um turning point, um ponto de virada para você realmente renascer. Eu já vi pessoas que depois de doença autoimune, começaram a ter uma vida muito melhor que antes, começaram a se importar muito mais consigo mesmo, começaram a levar uma vida que elas gostariam de ter levado, claro, não de forma irresponsável, e controlaram a doença autoimune com muita tranquilidade. Mas já vi gente também que não percebeu que não é só uma questão de tomar o remédio para parar de se autoatacar. Não fizeram essas mudanças e a vida passou a ser um ciclo de crises repetitivas a ponto da pessoa ter que não só mais o corticoide, mas ter que tomar... Hoje se fala de imunossupressores, tomar agentes biológicos. Então, assim, complicando no sentido de ter que estar sempre usando mais e mais coisas. A primeira pessoa da nossa vida tem que ser a gente, sem maltratar ninguém, mas assim, não dá para ficar passando por cima da gente.